Bom, como vocês podem perceber, eu estou aqui com o peteco, que ele está querendo me ajudar. Por minha sorte, a ideia de ter vindo aqui para a Siribike é porque eu tinha visto algumas bikes italianas, entre elas a Conago, e a ideia era falar um pouco sobre as bikes italianas, afinal de contas elas são conhecidas pela qualidade e mais do que isso pela beleza e pelo cuidado, principalmente com a pintura. Muito mais especial do que isso, por minha sorte, eu acabei de encontrar o Arnaldo. Arnaldo, eu quero fazer um vídeo sobre bike europeia e italiana, tem uma ótima bike. Essa bike aqui é uma Conago V1R, além de ter montado essa bike a dedo, ele personalizou algumas partes da bicicleta, e é isso que a gente vai falar um pouco sobre a bike como um todo, que não precisa falar muito, qualidade Conago, roda lightweight, suporte de caramaiola lightweight, grupo Dura Ace. Alguns detalhes de personalização da bicicleta que ficaram muito legais, primeiro, guidão integrado, a pintura do guidão, como vocês podem perceber, edição Ferrari, foi feita uma pintura especial com o logo, A atenção aos detalhes, acabam fazendo a diferença, e fazendo com que essa bicicleta que já é incrível, fique mais bonita ainda. A fita do guidão, que na verdade não é uma fita de guidão, é uma tira de couro, costurado a mão, literalmente um trabalho artesanal, para uma bicicleta que é conhecida por ter um cuidado artesanal, em relação ao controle de qualidade. Bike é incrível, quanto custa? Esse tipo de bicicleta, ela não tem que ter necessariamente um preço, mas talvez alguma coisa próximo de 15 mil dólares. Fantástica a bike! Tchau! 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 Tchau!